Querido Deus, acalma o meu coração e acende uma luz de esperança dentro de mim. Nos momentos em que me vejo cercado por incertezas e ansiedades, permita que esta prece seja um refúgio de paz. Assim como o vento suave afasta as nuvens escuras, que as palavras desta oração afastem as preocupações que turvam minha mente e meu espírito. Nestes momentos de quietude, sinto sua presença envolvendo-me com amor e compreensão. Sei que carrego desafios e fardos, mas hoje entrego-os a ti, confiando que encontrarei força para enfrentá-los. Amado Deus, ajude-me a lembrar que cada preocupação pode ser transformada em uma lição de crescimento. Assim como a chuva fertiliza a terra, que as lágrimas que derramei se tornem fontes de renovação e compaixão. Com gratidão eu me entrego a esta prece, sabendo que sua energia curadora está sempre ao meu alcance. Que este abraço acolhedor para a alma me guie em direção a paz duradoura e a fé inabalável. Amém.